O incêndio começou por volta das 4 da tarde. Dez viaturas foram usadas e 30 homens trabalharam no combate às chamas. Segundo testemunhas, o fogo teria começado nessa loja aqui, onde um serviço de serralheria estava sendo feito. Em seguida, o fogo acabou atingindo a loja de lá, onde, nesse momento, os bombeiros continuam trabalhando. Uma outra loja que também foi atingida foi um restaurante, que abriu apenas 8 meses. Esse aqui, que como a gente nota, ficou também completamente destruído. E essa casa ali, onde os bombeiros estão trabalhando, também chegou a ser atingida. Mas, no caso dela, somente o telhado. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. O dono da loja contou que tudo teria começado depois que um serralheiro soldava uma estrutura aqui nesse local. Ele disse que chegou a avisar, inclusive a pedir que o serviço fosse suspenso. Mas o serralheiro não ouviu. Aconteceu que o rapaz estava fazendo um serviço aí, aí com as faíscas da solda dele, ele pegou e pegou nos acabamentos nossos lá no fundo. Aí o fogo foi e explandiu. O gerente disse que eles já haviam notado que a solda poderia causar um incêndio. Foi negligência do rapaz que estava fazendo a solda na loja do lado. Desde de manhã, a gente estava falando para ele, Não faz, isso aí é um pavio, isso aí para pegar fogo é daqui para ali. Ninguém vê, quando vê já expandiu. E não ouviu? Não ouviu. Foi temando, fazendo, fazendo. Aí quando nós viu a fumaça, nós entramos lá no quarto, na sala onde ficam os acabamentos, que é o fogo de porta, que é só plástico, tudo. Aí quando nós viu o fogo, mas já não deu tempo para apagar. A energia elétrica na região precisou ser cortada. E homens da Enel trabalharam a noite toda para que tudo voltasse ao normal. Cerca de 100 mil litros de água foram usados para controlar o fogo. Quando acontece um incêndio em um estabelecimento igual esse, que armazena muitos produtos de fácil combustão, produtos que se propagam com muita velocidade e rapidez, nós preocupamos muito e por conta disso nós trouxemos para cá a maior força disponível de bombeiros, de viaturas, para fazer o combate o mais rápido possível. Três lojas e uma casa foram atingidas. Nenhuma das lojas tinha seguro e o prejuízo foi grande. Foram uns 200 mil de prejuízo. A loja era muito grande, muito grande mesmo, nossa loja. Obrigado. Obrigado.